salve salve o povo sejam todos muito bem-vindos aqui quem vos fala Daniel Fabio está começando agora mais uma oferta de ônibus à venda para você que sempre nos assiste sempre deixe o joinha e comenta aqui nos nossos vídeos então vem junto conferir a segunda oferta de hoje quinta-feira dia 19 de janeiro de 2023 estamos com este Marco Polo um paradiso 1200 da geração 6 o veículo ano 2003 modelo 2004 sobre chassi Scania K124 e B motor traseiro de 360 cavalos veículo trucadão com rodas de ferro veículo com possui dois pneus novos na dianteira e seis pneus mais de meia-vida na traseira todos os pneus são Michelin aqui segundo o próprio anunciante veículo com janelas coladas ar-condicionado veículo aparentemente bem original parte frontal com exceção ali da parte dos faróis já foi trocado tá com falou do G6 fase 2 veículo está com placa de particular também este veículo pertenceu a auto viação progresso olha só foto dele na ativa e que fotão viu foto do Vitor Hugo parabéns pelo registro que foto show de bola e outra foto pegando a porta traseira do modelo também que mandou muito bem aí ver o Vitor Hugo nestas duas fotos veículo aí na sua época de progresso hoje o veículo está dessa forma ainda muito original na parte aí de estrutura parte traseira ainda bem completo veículo com lanternas originais placa traseira e na cor cinza veículo bem bacana mesmo hoje veículo encontra-se de forma parte traseira ainda muito original lateral também sem qualquer dano assim grave para gente trazer aqui no vídeo o veículo motor traseiro como eu tinha falado na parte interna veículo possui são 46 lugares possui ar-condicionado que está gelando perfeitamente todo revisado veículo aí com banheiro parte de porta pacote veículo também só faltou aí colocar as cortinas colocar as capinhas de poltrona aquelas cabeceiras e parte para o trecho viu que o veículo está bem bonito isso aí não tenho dúvidas então vamos conferir que o preço desta super máquina que nada mais é do que 100 mil reais pessoal o veículo está lá no estado de São Paulo no município de e sem quem quiser entrar em contato como sempre clique no primeiro link na descrição do nosso vídeo assim você fala com o anunciante e caso você clique no link e não abra é porque o veículo já foi vendido e assim o anúncio encerrado beleza então é isso mais uma super oferta aqui um ex auto viação progresso que hoje encontra-se aí rodando por empresa de turismo e aparentemente o veículo bem original logicamente sempre tem que levar o mecânico para fazer aquela análise né trio de força motor câmbio e diferencial é sempre bom dá aquela olhada nesse vale a pena o investimento e o preço eu digo que tá um preço digamos ok por ser um veículo ano 2003 2004 nós digamos escane motor traseiro então o veículo aparentemente chama muita atenção pelas fotos beleza então já deixa aquele seu comentário aqui também no nosso vídeo se você curtiu deixe o seu joinha também e compartilhe com mais um amigo aí talvez seja você o próximo dono desta super máquina super ferda que acabei de trazer aqui no nosso vídeo abração a todos obrigado pela força sempre deixando o seu joinha comentário obrigado de coração a todos e já somos 19 mil inscritos muito muito obrigado mesmo a cada um de vocês fiquem todos com deus e até a próxima oportunidade aqui no nosso humilde canal